Salve rapaziada, beleza? Galera, videozinho bem curto pra você aí que tá começando agora no OBS e também pra muita gente que já tem um pouco mais de experiência, às vezes acaba sofrendo bastante com esse tipo de erro aí, tá? Esse tipo de falha que faz o seu áudio ficar cortando aí no OBS Studio. Então, sem mais delongas galera, bora pra tela do computador que eu vou mostrar pra vocês o que vocês estão fazendo de errado aí no OBS pra tá cortando o áudio, tá? Então galera, eu tô com o OBS aberto aqui, tá? Eu tô falando bem alto, eu costumo falar bem alto durante as gravações. Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou iniciar aqui uma gravação no OBS e vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo com vocês aí, beleza? Então vamos lá galera, vou iniciar o áudio aqui, vou falar teste de áudio no OBS Studio, teste de áudio no OBS Studio. Vamos ouvir agora galera, o áudio aqui, vamos ver, né? Vamos ver se ficou legal. Calma aí, não é esse, vou abrir a pastinha aqui onde eu gravei, foi esse áudio aqui, é esse vídeo. Vocês viram que cortou meu áudio quase inteiro, toda hora corta, fica pipocando. Mais uma vez ó, teste de áudio, teste de áudio. E por que que isso acontece galera? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Isso também já aconteceu comigo. Comecei a mexer com o OBS e tal, a gente quer colocar aqueles filtros, né? Redução de ruído, filtro de ruído e tal. Galera, se você não sabe mexer com os filtros de ruído, recomendo que você não mexa. Porque o problema disso daqui galera, é justamente os filtros de ruído. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Vou clicar aqui no meu microfone com o lado direito, vou aqui em filtros. Aqui eu tenho o filtro redução de ruído. Galera, esse filtro aqui, pra quem mexe com o OBS, é fundamental. Você tem que colocar esse filtro, tá? Esse filtro ele tira o ruído. E é muito bom. Agora o problema galera, quando as pessoas colocam um outro filtro, que é esse filtro de ruído. Esse filtro de ruído é ruim? Não, ele não é ruim. Mas ele é um pouco mais técnico, você precisa saber mexer com ele, pra você tá mexendo, tá? Porque as vezes a pessoa não sabe, ela vai lá... Vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Eu vou só desabilitar ele e vou fazer um teste pra mostrar pra vocês. Eu vou clicar no olhinho aqui, vou fechar. Agora eu vou gravar novamente aqui ó. Teste de áudio no OBS Studio. Teste de áudio no OBS Studio. Vamos interromper a gravação. Vamos aqui ouvir ele agora galera. Vou mostrar gravações. Foi esse aqui, vamos ouvir. Teste de áudio no OBS Studio. Teste de áudio no OBS Studio. Vocês viram o áudio bem limpo e inteiro, não cortou parte nenhuma. Então, o que você precisa fazer? Ah, eu quero usar o filtro. Você quer usar o filtro? Então, você vai fazer isso daqui ó. Eu não recomendo, eu nem uso esse filtro. Eu só apliquei pra mostrar pra vocês. Vou clicar aqui no microfone, vou voltar em filtros e vou ativar e vou clicar aqui em filtro de ruído. Esse redução de ruído galera, que é esse daqui, vocês tem que deixar tá? Ele é fundamental. Agora esse aqui, filtro de ruído galera, esse é o problema. Ele vem assim ó, eu vou apagar e vou colocar ele de novo ó. Vou remover. E vou colocar novamente aqui ó, filtro de ruído. Beleza. Ele vem, ah não vem assim ó, eu não sei. Agora eu tô em dúvida também se ele vem assim. Mas eu sei que ele já vem com uma regulagem padrão. Galera, isso aqui, como que funciona? Quanto mais alto você fala, tem aqui os decibéis né. Quanto mais alto você fala, aí ele abre o microfone. Então se você falar muito baixo, ele tá falando na altura que eu tô falando aqui. E ele tá funcionando. Quando você abaixa um pouco o tom, ele corta o seu áudio. É isso que acontece tá? Eu não sou muito técnico pra explicar, mas eu pra entender mais ou menos como é que funciona. Então galera, isso aqui pra uma pessoa que sabe o que tá fazendo. E a pessoa fala geralmente no mesmo tom o tempo inteiro. Agora a pessoa tá falando alto, tá falando alto e do nada ela dá uma relaxada na voz. Vai cortar e já aconteceu isso comigo. Então, o que que eu faço? Eu removo ele, tá? Porque só o filtro de redução de ruído já é excepcional. Já é ótimo esse filtro. Não tem um do que se queixar desse filtro. Agora se o seu microfone é um pouco ruim. Ele tá deixando muito ruído mesmo que esse aqui é aplicado. Aí eu recomendo você adicionar o filtro de ruído. Tá? Cadê ele aqui ó? Filtro, calma aí. Filtro de ruído, cadê? Aqui. Você adiciona ele galera e vai regulando aqui devagarzinho ó. Vai regulando devagarzinho. Ou você pode também ver outro vídeo aí. Também vou tá me aprofundando mais no assunto pra tá trazendo um vídeo futuramente pra vocês referente ao assunto. Mas, caso você não saiba galera, não mexa porque isso aí vai acabar estragando a sua gravação, tá? Eu vou remover ele aqui, tá? Vou remover porque eu não uso. Eu vou fechar. Então galera, é muito simples, tá? É muito simples. O problema de vocês aí é todo esse. Remover o filtro de ruído aí, não redução de ruído, hein? O filtro de ruído, que é diferente. Você vai acabar com 90%, 99% dos seus problemas aí de corte no áudio, beleza? Então, videozinho bem curto galera. Vídeo, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa seu likezão aqui embaixo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tamo junto e é nóis. Fui! Tchau, tchau.